Mas a gente traz também uma matéria especial sobre o transporte com bicicleta em Maceió. Muito usado como alternativa, esse tipo de condução tem exigido mais infraestrutura da cidade e também mais educação de motoristas, ciclistas e pedestres. Todos os dias a rotina é a mesma. Douglas vai de bicicleta até o trabalho. Para ele, uma economia que faz diferença no fim do mês. Para economizar o salário, que o salário já não está bem e o salário e o dinheiro dos vales já ajudam. A pessoa economiza mais nas dívidas que a pessoa tem que quitar. O caminho de casa até o supermercado onde trabalha leva entre 10 e 15 minutos. Durante o percurso, Douglas procura se manter junto à calçada, no mesmo sentido dos automóveis. Ele encontra com outros ciclistas e precisa tomar cuidado com os carros e ônibus. Uma paradinha no sinal vermelho e finalmente chega ao trabalho. Parou, tomar um banho, trocar de roupa e vamos a luta, né? Trabalhar agora. Assim como Douglas, muitos outros maceioenses usam a bicicleta todos os dias para ir ao trabalho. É o chamado ciclismo utilitário. De acordo com a gerente de educação no trânsito do Detran de Alagoas, não existem números atuais. Mas acredita-se que em Maceió tenha mais de 80 mil ciclistas. A grande maioria vem da construção civil. Na construção civil, nós temos uma quantidade imensa de ciclistas que saem da região alta da cidade, que eles moram longe e vêm trabalhar comumente. Eles estão fazendo prédios, enfim, mais na área de orla e tal. Então eles circulam a cidade inteira de bicicleta. É o caso de Claudionor. O pedreiro gasta uma média de 40 minutos para chegar ao trabalho. E diz que mesmo assim, ainda é mais rápido do que ir de ônibus. Já passei 55 minutos no ponto do ônibus. Então é muito mais fácil. Você gasta menos e anda mais rápido. Claudionor conta que já viu muitos acidentes no trânsito. Já tem gente dentro do Rabecão. E quem é o culpado normalmente num acidente desse? É o motorista ou é o ciclista? Bom, muitas consequências é ciclista porque não tem atividade no trânsito. Muitas consequências é o motorista porque não tem pé a ver com pequeno. Não respeita. O vigilante Leandro gasta 40 minutos para chegar ao condomínio onde trabalha. Ele reclama da falta de respeito dos motoristas. Principalmente os motoristas de ônibus não respeitam o ciclista e os carreteiros. Bota para quebrar. Mas quando perguntamos sobre as regras de comportamento no trânsito para os ciclistas, o vigilante se confunde. Na lei de trânsito, o ciclista tem que andar na contramão, não é isso? Na verdade é o contrário, o senhor sabia disso? Na verdade é. Na verdade é o contrário, o ciclista tem que andar na mesma mão do carro, o senhor sabia disso? Na contramão, não? E mesmo admitindo o erro, Leandro vai para o trabalho ainda na contramão. Valdeonor diz que prefere andar no sentido contrário aos carros. Ele explica o porquê. Na contramão é quando você anda mais protegido. Porque você vê um veículo, vê um carro, vê uma bicicleta, vê uma moto, você se encosta, se joga dentro do buraco, dentro da... qualquer coisa. E na sua mão não, você está de costa. Você não está vendo quem vem atrás. Eles imaginam que, olhando o veículo de frente, ele vai ter mais tempo de reação. Mas não é verdade. Porque a pancada dele de frente, todo acidente frontal, é o pior. Então é o que provavelmente vai causar uma vítima fatal. A falta de informação e a imprudência do ciclista são um dos principais causadores de acidentes de trânsito. Muitos não conhecem regras básicas, como andar junto à calçada no mesmo sentido dos outros veículos e parar no sinal vermelho. Outro grave problema é o uso do álcool. Assim como acontece com os automóveis, a mistura de bebida e bicicleta pode causar acidentes. Na verdade, no que diz respeito a todo e qualquer veículo, ele não deve conduzir alcoolizado de forma alguma. E se começar uma fiscalização efetiva na área dos ciclistas, também é importante que isso seja cobrado. Uma outra questão é o uso dos equipamentos de segurança, como joelheira, retrovisor, farol, sinalizadores e capacete. Pela lei, eles são obrigatórios, mas na prática isso não acontece. E a maioria dos ciclistas se arrisca no trânsito sem proteção. Mas seu pau de honor não concorda com isso. O equipamento é caro? Rapaz, eu acho que sim. Para a pessoa que ganha dia a dia, é caro. Agora, se fosse mais barato, o senhor iria usar? Ah, lógico. Mas independente de conhecer regras de trânsito ou usar equipamentos de proteção, o lugar de ciclista é na ciclovia. Mas na Via Expressa, um dos principais corredores de ciclistas de Maceió, ela não existe durante todo o percurso. E nas poucas partes onde está presente, é assim, em pedaços. E os ciclistas reclamam. Não termina logo isso, né? Porque fica um negócio mais tranquilo pra gente e pra ele mesmo, pra comunidade, né? O caso aqui, mesmo não dá pra usar. Porque tem uns pedaços que a gente tem que andar aqui na pista mesmo. Ali na frente, depois de Jacotinha também, não dá pra usar. O engenheiro da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito diz que a conclusão da ciclovia enfrenta dificuldades. A ciclovia foi concluída pelo motivo de fazer um entendimento entre os donos de postos de gasolina, a SMTT e a construtora. Porque temos que tirar o paralepípedo e fazer a pista de rolamento para as bicicletas. O atual contrato foi, já houve uma prorrogação, essa segunda prorrogação, até o dia 26 de dezembro. Mas há possibilidade, depois que haver esses entendimentos, de dar um outro prazo e a empresa realmente conclua a parte que está, como falei a você, dentro da faixa de domínio.